Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E Zé Flávio Moral, tu apaixona seu coração Arruma a mala e vem embora mais eu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você, saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, saudade de você Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Arruma a mala e vem embora mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem embora mais eu Isso é fogo em moral O bagaço do povo Oh Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco Dei uma tisa de brinco, comprei brinco e dei a Bela A minha namorada ainda hoje chora 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 Chegou fim de semana, vou sair pra forrosar Pega uma vaqueria e começa a balançar O clima já tá bom e eu vou aproveitar Dá som, desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% off, nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Minha namorada ainda hoje chora Minha namorada ainda hoje chora Minha namorada joven Minha namorada acima Minha namorada instante Minha namorada ainda hoje chora Será um tráfico mal Vou sair pra forrosar Pega uma vaqueirinha e começa a balançar O clima já tá bom, hoje eu vou aproveitar Dação desce mais uma que hoje eu vou me embriagar 100% up Nada de stories Ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar My life, a beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky Isso é flaguinho moral O bagaço bom Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dedo O casucada não tá pro vento Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MP pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu voltei dentro O catucada não tapa no vento Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Você me conquistou Isso é flag moral Pra apaixonar seu coração Vamos embora, vai! Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Nem os sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Você me conquistou Isso é flagra imoral Isso é flagra imoral Isso é flagra imoral Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Hoje explica o nosso amor Hoje explica o nosso amor Eu quero uma vida contigo Uma cópia sua pela casa Nem os sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, 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 oh Você me conquistou Oh, oh, oh Você me conquistou Oh, oh, oh Você me conquistou Eu quero uma vida contigo Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô de boa, hoje eu fico bebo As novinhas chegando, hoje eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Forró no interior, vai chamando na bota A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que elas gostam A rocha, a rocha, a rocha que elas gostam Isso é fogo imoral Forró no interior, vai chamando na bota Alô, morena, como foi bom te conhecer Eita, paixão Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer, foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Estou vivendo por viver Essa vida sem você Você me ensinou a amar, mas esqueceu de ensinar Como te esquecer Não faz assim comigo não Dói demais essa paixão Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, um coração Amor, se você não voltar Eu sei que vai parar No peito, um coração Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Foi bom te conhecer Foi bom amar você Agora o que é que eu faço, meu amor, pra te esquecer Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé No boteco do Zé, tem muita variedade Tem cachaça, cabaré, que agora é do Leonardo Fui no cabaré da jaca, convidei muitas meninas Pode colar lá em casa, que hoje não está no clima Hoje o bicho vai pegar Vai ser pura pegação Pode chamar o Leonardo O Slavo, o Lima e o Eduardo E hoje o trem vai ficar bom Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé Já deu sexta-feira, hoje eu quero é tomar mer Vamos beber cachaça lá no boteco do Zé E esse é do meu parceiro Santiago Gonçalves Vamos junto, irmão! Here's my key, philosophy A freak like me just needs infinity Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho e eu vou te levar ao céu Take your time to trust in me And you will fly Infinity Infinity Take your time to trust in me And you will fly Infinity Infinity Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Você é minha morena e eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho e eu vou te levar ao céu Take your time to trust in me And you will fly Infinity Infinity Take your time to trust in me And you will fly Infinity 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 Perfect Perfect Tranquil Tchau 涙 Inscreva-se Esperava-se Tchau Tem Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando eu te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando eu te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Aô moçada O Forrozão do Oeste Chegando aí pra vocês É só sucesso não Forrozão do Oeste Estará difícil sem você Meus olhos estão chorando Aqui dentro do meu peito Solidão tá machucando Não dá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida Não tem vida Os dias meus Saudade é barra pesada Me perdi nessa parada Não tem vida Os dias meus Sonhei Amém, amém, amém Perdi Chorei 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 Sonhei Amém, amém, amém Amém Perdi Chorei 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 Não dá fácil suportar O vazio do seu adeus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Saudade é barra pesada, me perdi nessa parada Não tem vida aos dias meus Sonhei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Fogerei, amei, amei, amei Perdi, chorei, chorei, chorei Isso é flaguim moral Olha essa pancada aí, vamos embora Vem, morena, satisfazer a morena aqui Vem, morena, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino De quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vem, morena, satisfazer a morena aqui Vem, morena, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino De quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer Morena, eu tô chegando, prepare seu rabetão Vou te pegar no talento, te levar pro meu colchão Quero ver tua sentada, vou fazer tu galopar Vai descendo de ladinho, vou fazer tu delirar Vem, morena, satisfazer a morena aqui Vem, morena, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado, faço com você esse hino De quinze minutos de sentado, faço com você esse hino De quinze minutos de sentado, faço com você esse hino Chega mais sucesso pra moçada dançar e curtir assim, ó Vem com nós Mais uma noite que vem Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém E eu aqui sem ninguém O coração no sufoco De amor quase louco Espere, ela não vem E toda noite é assim E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau da barraca E deixo o coração de lado Alô parceiro Irani Fernandes Em Baixa Grande do Ribeiro Piauí Aquele abraço, viu? Já perdi meu coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra paixão Mas ele insiste em bater Mas ele insiste em bater Na mesma tecla Na mesma tecla e dizer Na mesma tecla e dizer Que ela é tudo o que quer E que sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate um pouco, baixa a lona E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora ele empaca Eu chuto o pau na barraca E deixo o coração de lado Chegando mais sucesso Pra moçada dançar E curtir a senhora Vem com nós Graça branca pantaneira Vem trazer notícias dela Quando vejo a graça branca Lembro da minha donzela Numa tarde de setembro Ó que linda primavera Eu também vesti de branco Entrei na mesma capela Eu casei com minha amada Meu Deus, que felicidade Na nossa lua de mel Fomos pra outra cidade Essa vida é enganosa Que triste realidade Ao passar os longos anos Trouxe pra mim a verdade Eita mulher Quando lembro desse vestido branco Me bate a saudade também Hoje estou vivendo Só na mais triste solidão Vem alguém e carregou A dona do meu coração Garça branca Bate asas Quando levanta do chão Lembro seu vestido branco Fico roxo de paixão Falouzão Meu parceiro vereador Ananias Borges Embaixa Grande do Ribeiro Tamo junto irmão E esse coração aqui do lado esquerdo Que não bate Só apanha Forrazão do oeste Aqui é pressão, bebê Forrazão do oeste Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Negredo essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Sinceramente eu não sei como aconteceu essa atração entre ela e eu Pintou o clima, rolou emoção, virou amor, virou paixão, bateu, valeu Agora loucamente apaixonado, coração tá dominado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, coração bate igual o tambor E nessa loucura de desejo, doido pra ganhar um beijo, vai batendo igual o tambor Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui do lado esquerdo, que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo essa paixão que tá morando aqui do lado esquerdo Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta ter cavalo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Sem você meu cavalo não corre nas vaquejadas Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Música